Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai testar aí a nova caixa, né? Que chegou hoje com o pacote Jazz Clássico, cara. A caixa chegou hoje, eu pensei que ia chegar na segunda, né? Mas o bom é que chegou hoje, então a gente já vai testar. Esse teste aqui saiu um pouco mais tarde porque eu demorei pra acordar, meu desculpa mesmo, tá? O meu celular não despertou cedo, mas o que importa é gravar aqui, beleza? E se inscreve no canal aí, rapaziada. A gente já tá perto dos 90 mil inscritos, tá bom? Então se inscreve, deixa o like aí e manda pros seus amigos. A caixa de atividade 3, ó, a gente tem a taxa de drop de item laranja que tá de 1%, item roxo 15% e taxa de itens azuis, né? A gente tem 5%, então o Jazz, mano, não tá muito, muito difícil de pegar nessa caixa aqui, tá bom? Tem um token também, né, que a gente pode usar pra trocar pela skin. Deixa eu só conferir aqui rapidinho quantos tokens é, porque depois, né, Eu não preciso gastar muitos dimas aí pra tá pegando. Então, bora aí, rapaziada, bora testar aqui essa nova caixa aí, mano. E só vamos. Ó, vou comprar logo 10 caixas de cara aqui, 300 dimas. E vamos ver o que que eu vou ganhar aqui, ó. Token, 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 né? Beleza, 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 Garena. É, eu acho que eu vou conseguir muito token, mano. E depois eu vou conseguir o Jazz, ó. Já consegui o pacote da Fênix com 600 diamantes, hein, rapaziada. Consegui o pacote da Fênix aí e eu não tinha essa skin, mano. Eu não tinha, ó, legalzinha já, já consegui pegar. Bora abrir outra aqui, ganhei o cabelo do Jazz. Vou abrir mais uma, porque eu acho que já dá pra trocar por muita coisa lá com o token, tá? É, eu vou abrir mais 300 aqui. Vamos ver, ganhei o colete do Jazz, então já era. Acho que eu já completei aqui, mano. Deixa eu ver aqui, troca. Ó, vou pegar o óculos dele que eu não tenho. A calça. E é isso aí, mano, ó. E o tênis, cara, ó. Vocês viram que não é muito difícil de pegar? Mais ou menos aí mil diamantes você já consegue pegar o Jazz completo, tá bom? Aí, ó. Acho que foi 1.200 dimas por aí. É, me corrija se eu estiver errado. Mas acho que foi isso mesmo, rapaziada. Eu já tenho essa skin, então não vale a pena pegar, tá? Mas é aquilo, mano. Eu aconselho vocês pegarem somente a calça do Jazz, né? Porque o pessoal gosta bastante dela. Por quê? Porque vai estar chegando o evento com desconto. Possivelmente a gente vai ter o passe barato, né? No final do mês. Então não compensa muito você pegar a skin do Jazz completo. É que não é uma skin muito bonita. Então, mano, gasta aí pelo menos 450 dimas e pega a calça, beleza? Quer 20 tokens aí e aí você consegue pegar de boa. Melhor do que você gastar aí mil diamantes pra estar pegando a skin completa. E depois chegar um evento com um item top e você não conseguir pegar ele. Então, fique com essa reflexão aí, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. É nóis. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Valeu. Falou. Falou. Falou.